Qual a diferença entre um artista amador e um artista profissional? No vídeo de hoje, eu vou estar compartilhando com vocês alguns hábitos que artistas profissionais usam para melhorar os seus trabalhos. E esse vídeo faz aí parte da Academia de Desenho Digital, que é uma série de vídeos durante o mês de março que vai te ensinar a fazer desenhos digitalmente. Essa daqui é a nossa última aula e eu tô, gente, chocada que já é o fim de março de 2021. Tipo, cadê? Onde é que o tempo foi parar? Se você tá começando a desenhar agora e não assistiu os meus vídeos anteriores da Academia de Desenho Digital, eu vou deixar o card aqui e a playlist também pra você conseguir assistir os últimos vídeos, tá? Então, vamos lá! O vídeo de hoje vai estar dividido aí em duas partes. Primeiro vai ser os hábitos técnicos e depois serão os hábitos criativos. Hábito número 1. Refaça os seus desenhos. Isso é uma coisa que, gente, eu sempre fazia quando eu tava começando a desenhar. Eu fazia um desenho e se não ficava bom, tipo, não ficava bom. Acabou. Não tinha continuação. Tem muitos artistas que, ao invés disso, de você fazer o desenho, pronto, acabou, eles vão refazer o desenho e refazer de novo, ainda que o desenho tenha ficado bom, pra explorar diferentes combinações de elementos. E você pode estar realmente trabalhando com esse mesmo desenho pra ver se você consegue melhorar ele de alguma forma. A artista Jessica Durant, que é uma artista aqui baseada em Atlanta, ela faz isso direto. Ela tem desenhos que ela inicialmente fez lá em 2013, ou algo assim, que ela tá fazendo releituras até hoje, pra ver como é que ela pode inovar um conceito. O segundo hábito é pra você não se apressar. Eu sei que isso também é outra coisa que quem tá começando a desenhar tem um pouquinho de dificuldade, tá? Eu sei que eu sempre sentava e eu queria terminar o desenho em uma sentada, se eu não terminasse, tipo, o desenho ia ficar inacabado. Mas quando você tá realmente desenhando, você tá começando a fazer alguns desenhos mais ambiciosos, você vai ver que você não vai conseguir fazer esses desenhos de uma forma rapidinha. Então você vai ter todo um processo de desenho que realmente vai demorar. E eu sei que os meus desenhos, assim, só realmente na parte de desenhar, leva aí uma média de umas três horas. Isso sem pensar em toda a parte que vem antes, né? Que é a parte de, tipo, ter a ideia e sentar pra tirar foto de referência, né? Que isso também adiciona tempo nisso. É aquele ditado, né? Pressa é o inimigo da perfeição. A próxima dica é pra você testar diferentes combinações de cores. E isso daí foi realmente o tema da aula passada aqui da Academia de Desenho Digital. Muitas vezes a primeira combinação de cor que a gente visualiza não é a melhor. Até porque, gente, cor... Tem tanta cor. Mas tem tanta cor nesse mundo que é realmente impossível você colocar a combinação perfeita de cores da primeira tentativa. E ainda que você encontrar uma combinação que ficou bacana, que você gostou, ok, eu gostei desse azul, gostei de azul aqui. Mas qual tipo de azul você gosta? Você gosta de um azul mais saturado, menos saturado, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, um azul mais escuro, mais claro. Então você realmente tem que se dar o tempo de explorar cores pra realmente criar aí o melhor desenho que você pode desenhar, uai. O quarto hábito é realmente aí sobre referência. E vocês sabem que eu sou, assim, se eu pudesse ser uma embaixadora de alguma coisa, no mundo da arte seria embaixadora de referência, né? E vocês podem até achar que artistas profissionais não usam fotos de referência, mas, gente, eles usam e usam o tempo inteiro. Só que a maioria deles não fala nada, porque você tem esse mito de que a artista precisa saber desenhar tudo de cabeça. Mas, gente, tipo, besteira, tá? Muitos artistas tiram as suas próprias fotos de referência, principalmente a galera que trabalha com história em quadrinhos, porque você tem tantas poses em ação, tantas poses em ângulos estranhos que realmente eles precisam de ter algum tipo de referência ou de uma pessoa real ou de, tipo, algum modelo em 3D. A outra parte de referência é referência de luz e sombra, porque pra você desenhar luz e sombra de uma forma correta, você vai precisar de começar a ver os seus desenhos como formas tridimensionais. E demora um tempo pra você começar a realmente visualizar isso na sua arte. E aí, o quinto hábito técnico, que também é o último hábito técnico aí que eu sei, é pra você criar um processo de desenho. Quando eu comecei a desenhar, eu simplesmente sentava e desenhava. Pegava o meu caderno e se uma ideia caísse do céu na minha mente, eu desenhava. E se elas não caíssem na minha mente, eu não desenhava. Hoje em dia, eu tenho literalmente, literalmente, um passo a passo de desenho que eu sigo com todas as minhas ilustrações. Na verdade, eu tenho até um vídeo que mostra realmente quais são esses passo a passo em ação. Mas, pra eu te dar aí uma ideia, quais são o meu passo a passo, qual é o meu processo de ilustração? Primeiro, eu tenho uma ideia. E na verdade, eu tenho um outro vídeo também falando sobre como você criar histórias e ter essas ideias. Depois dessa ideia, eu venho com um esboço inicial só pra, tipo, colocar essa minha ideia, assim, visualmente. A partir desse esboço inicial, eu vou pesquisar e aí trazer várias, várias fontes de referência. Então, vai ter referência aí pra paisagem, pra pose, para as roupas, para as cores. Então, assim, eu realmente passo um tempo pesquisando, tá? Depois, eu vou estar refinando esse meu esboço. Então, trabalhando aí, realmente, com, né, com o desenho em si. Depois disso, eu refinar, colocar contorno, coisa assim, eu vou passar pra minha cor e depois da cor, eu vou pra luz e sombra e ajustes finais. Todo esse processo demora um tempo, mas o bacana é que quando você cria esse processo de ilustração, você vai conseguir trabalhar com vários desenhos ao mesmo tempo e você não vai ficar com pressa, porque você sabe exatamente qual é o próximo passo nesse seu processo. Então, é como se você tivesse basicamente uma listazinha, como se fosse uma receita de bolo pra fazer desenho. Então, esses aí foram os hábitos técnicos de artistas profissionais e agora vamos para os hábitos criativos, que são um pouquinho diferentes. Então, continuando aí nessa lista, nosso sexto hábito que é para artistas profissionais aí nessa parte de hábitos criativos vai ser pra você jogar os seus desenhos no lixo. O que que isso significa? Nem toda ideia que você vai ter vai ser uma ideia boa. Ainda que você esteja tirando foto de referência, ainda que você esteja seguindo o seu processo de ilustração, alguns desenhos vão ficar ruins e ficaram ruins. Pronto. Tipo, desapega. Isso não significa que você é um artista ruim, isso não significa que você não sabe desenhar, isso significa que você não encontrou a melhor combinação pra essa ideia. Então, não tenha medo de jogar os seus desenhos no lixo. da mesma forma, passando aí para o próximo hábito, é pra você reaproveitar essas ideias. Então, bem parecido aí com a primeira dica que foi pra você refazer os seus desenhos, essa dica é um pouquinho diferente que é pra você realmente continuar com essa ideia inicial. Então, não necessariamente o desenho. Mas se você fazer o desenho, assim, de um personagem e não ficar bom, talvez você queira guardar esse personagem, deixar ele de lado, descansando, e depois voltar pra explorar esse personagem em algum momento um pouquinho melhor. Indo dessa parte de reaproveitar ideias, eu acho muito legal você manter, tipo, um caderninho com algumas ideias de desenho. Então, eu tenho um caderninho que é, assim, meio que um caderninho de ideias gerais, criativas que eu tenho de projetos e, tipo, gente, de vídeo, de desenho, coisa assim. E eu acho bem legal você também manter esse caderninho caso você tenha alguma ideia pra alguma ilustração, mas que você não necessariamente queira trabalhar com essa ideia nesse exato momento. E aí, muitas vezes, você vai conseguir reaproveitar essa ideia depois, ou então, evoluir essa ideia. Hábito número 8 é pra você estudar a arte de outros artistas sem ficar obcecado. E eu, eu sei que, né, eu, eu sofro disso um pouquinho, mas ok. o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, como artista, deve passar aí mais tempo desenhando do que olhando a arte de outras pessoas no Instagram. E a segunda coisa é pra você não ficar se comparando o tempo todo e, tipo, pensando, gente, por que que eu não consigo desenhar assim? Ah, meu Deus, eu queria tanto desenhar assim. Ah, nossa senhora, se eu tivesse apenas um iPad com Procreate, eu conseguiria desenhar assim. Não! Chega de desculpa, chega disso. e ao invés disso, começa a realmente observar com um olhar crítico a arte desses artistas que você gosta. Então, como é que eles fizeram certos elementos? Como é que eles abordam certos temas? Qual que é o processo de ilustração desses artistas? E o que que eu posso aprender a partir desses artistas? E ano passado, em dezembro, eu fiz um vídeo que demorou horrores, horrores pra eu fazer. Que foi desenhando o mesmo desenho com um estilo de quatro artistas diferentes que eu amo. Então, assim, a partir deste vídeo, depois que eu fiz esse desafio, eu realmente consegui começar a analisar desenhos de outros artistas de uma forma muito mais eficiente do que anteriormente. Próximo hábito é sobre bloqueio criativo. Gente, bloqueio criativo é normal, acontece e você não precisa se estressar em relação a isso. Até porque, caso você tenha aí um processo de ilustração, né, que a gente comentou um pouquinho anteriormente, você vai conseguir trabalhar com seus desenhos ainda que você tenha um bloqueio criativo. E é por isso, também, por causa de um bloqueio criativo que é tão legal você ter um carterninho com algumas ideias já salvas e separadas. Porque aí, na hora que você não tiver ideia pra desenhar, você consegue, né, usar esse seu processo de ilustração e as suas ideias pra desenhar. Mas aí, caso o seu bloqueio criativo seja, na verdade, um bloqueio de desenho que você não está com ânimo pra desenhar, é outra história. E aí, essa daí é a nossa última dica, o nosso último hábito, que é pra você cultivar outros hobbies. Porque se você apenas desenhar e desenhar o tempo todo, assim, se você até hoje não encontrou esse tipo de bloqueio assim de desenho, joia, parabéns. Mas eu sei que muitas vezes eu fico cansada e eu fico desanimada e eu não quero desenhar. Então é muito importante você conseguir ainda ter outras formas de usar a sua criatividade. Então, alguns hobbies que eu recomendo como experiência própria é culinária, neste caso, né, eu gosto muito de fazer bolos e cookies e coisa do gênero. Livros, amo ler, amo ler. E eu acho que leitura, principalmente ficção, é ótimo pra informar aí os nossos desenhos de personagens e coisas assim. Assistir filmes e séries, né, isso nem é um hobby, gente, isso daí é uma necessidade de sobrevivência. E no meu caso, né, fotografia e videografia, né, afinal, YouTube também é um hobby pra mim, tá? E se você não sabia, é. Eu sei que muita gente depois que terminar esse vídeo, terminar esses exercícios, pode se sentir um pouquinho perdido no quesito do que desenhar a partir de agora. Então, pensando em você, eu estarei fazendo aí um desafio de desenho durante o mês de abril e o desafio é simples. Eu simplesmente tenho que desenhar durante duas horas todos os dias do mês de abril. Nada, nada, nada intenso, tá? Então, se você quiser participar do desafio, por favor, se junte a mim porque aí, em maio, eu vou estar lançando esse vídeo, explicando tudo que eu fiz, todos os desenhos que eu fiz, mas, obviamente, antes de começar, né, a desenhar durante duas horas por dia, eu tenho que me organizar e criar uma lista de prompts de temas de desenho. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa lista que eu vou estar usando para desenhar. Então, tem estudos, tem desenhos específicos, tem curso de desenho que eu vou estar fazendo. Então, vai ser bem legal. Então, esses aí foram os hábitos que artistas profissionais usam para melhorar os seus trabalhos. Mas aí, outras coisas também que eu queria compartilhar com vocês alguns outros pensamentos e sabedorias, é que nem toda prática leva a crescimento. E se vocês estão aqui no canal há um tempinho, se vocês não acompanham há um tempo, vocês sabem que eu comecei a desenhar, gente, em 2009, mas a minha arte realmente só começou a melhorar em 2019, 10 anos depois. Por quê? Porque eu estava sendo uma idiota e eu não estava praticando de uma forma inteligente. E foi por isso também que eu criei essa academia de desenho digital para você desenhar de uma vez por todas, sem ficar fazendo o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de rosto, de pessoa, de pose, sem nunca ver realmente uma melhora significativa na sua arte. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero realmente agradecer todo mundo que participou da academia de desenho digital. Eu estou muito feliz que eu pude compartilhar esse projeto com vocês. É um projeto que eu estava planejando há muito tempo, só que eu não estava aí tendo a coragem de fazer, porque eu sabia que seria muito trabalho. mas eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, tá? E se você gostou da série de vídeos, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esses vídeos com outras pessoas que possam gostar também. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!